Mas vamos lá, essa é a equipe do Pretinho, não sei por onde quer trazer a sua história agora do Peninha, fica à vontade, claro. Eu fui assistir a peça do Eduardo Bueno, né, não vai cair no Enem, eu fui assistir no Teatro São Pedro, ganhei um ingresso cortesia. Ah, tu peraí, tu deu o ingresso com o Coran, nós te pedimos aqui. Eu ganhei ingresso, eu não dei, ganhei dois ingressos. Quando eu fui, eu não ganhei ingresso do Peninha, só que é o seguinte, né, como eu já me apresentei no Teatro São Pedro... Tu conhece o pessoal do teatro. Ah, é eu, é uma outra turma, eu, Fernando Montenegro, Paulo Graçoso. Ah, entendi. Então eu cheguei, cheguei ali, dei uma buzinada, dei uma buzinada no portão de baixo, o cara falou, e aí, Potter? Pode entrar. Entrei para os fundos. Se eu chego lá, eles chamam a polícia, não tem alguma coisa errada. Eu ganhei aquele ingresso grátis que dá para o jornalista chinelo. Ah, vai ter o chinelo, amigo do Peninha, vamos pedir. Que tu fica lá no fundão. Uma cadeirinha na frente, uma cadeirinha na frente, uma cadeirinha na frente, fui eu e a minha excelentíssima. Não, vamos ver o Peninha, que o Peninha é legal, a minha mulher de Santa Catarina. Aliás, gostosa a mulher do... É, realmente, é uma delícia. O personagem que fala isso não está aí hoje. Minha mulher é uma delícia. A Fora sempre teve, né, né, Décio? Muito bom gosto, né, Fora? Muito bom gosto, esse é meu pote. Parabéns. Aí sentamos naquela, mas na primeira fila, a primeira, eu e a Mina, eu e a Ana, sentamos na primeira... E a Ana não conhecia esse tipo exótico que é o Eduardo Bueno, não é um tipo exótico. Conhecia vagamente, pelos seus livros e tal, mas não a figura. Que mundo que essa mulher vive! Mora aí, mora aí, mora aí. Que não conhecia. Ela sempre morou em Santa Catarina, não tem a... A força do Peninha não é tanta como no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né? Aí começou a peça, começou a peça, começou a peça, e Peninha vem e, nas suas primeiras palavras, ele cospe na primeira fila. Ele cospe na primeira fila. Mas não é de propósito. Não de propósito, pela emoção e o Iggy Pop. Não, perde gotos, assim, né? Aí perde gotos, a interpretação, né? Ele vive, né, o personagem. Ele vibra no personagem, e aí começa, aí a minha mina olha e diz, ele tá cuspindo. Ele tá cuspindo, não, calma, cara. Esse velho nojento, cara, ele vai cuspir na gente. Não, se ele cuspir, ele vai cuspir em mim, calma. E eu não tinha reparado que o Peninha tinha me notado ali na primeira fila, apesar de eu ser grandinho, né? Aí, só que a peça, eu tava com um problema no ciático, naquele dia, a cadeira é muito ruim, velho, né? E aí, o seguinte, a peça eu achei uma hora, uma horinha e meia, mas a peça tem mais de duas horas e meia, entendeu? Então, quando o Peninha saiu pra... Eu vi até o Tiradentes. Quando o Peninha saiu pra trocar a roupa, aí eu disse assim, vamos lá que eu não aguento mais. Vamos vazar. Tem 15 minutos dele falando mal do PT, depois mais 15 minutos falando mal do Bolsonaro. Aí eu voltei, aí eu fui ao banheiro... Aliás, que coisa repugnante esse Bolsonaro, né? Como é repugnante, boçal, nojento. Aí eu peguei e saí, saí quando... Ficou uma amiga que trabalhava comigo, a Marília Fikes, ficou no teatro e me contou da reação do Peninha ao não me ver na primeira vez. Ah, ele chamou a atenção. Ele pegou e voltou e disse assim, cadê o Porã? Olha aí, cara. E aí a Marília disse, eu acho que ele foi no banheiro. Não escutem aquela rádio do Porã! É por isso que eu escuto Atlântida. Fechamos a rádio. Mentindo. Tá certo. Tá aí, hoje tu tá aqui, Porã. E hoje estamos aqui. E na vez que eu fui lá, ele xingava a imprensa e me olhava assim, como se me atacassem, né? Como se eu não fosse xingado. A imprensa é golpista diariamente. Ele acha que ainda vale isso aí, ele acha que atinge as pessoas. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.